Hoje eu vou testar todas as versões do Blox Fruits espalhadas pelo Roblox Algumas são engraçadas e outras tem coisas realmente exclusivas que não se encontra em nenhum outro jogo Estão prontos pra ver tudo isso junto comigo? Então vamos nessa Já estamos aqui no Roblox e pera Esse aqui não é o Hydro Calma aí, prontinho Agora vamos pesquisar aqui Blox Fruits E ir em Experiências Porque eu quero ter uma experiência hoje E aqui grandão do lado a gente já tem o original né Mas não é esse que eu quero Aqui a gente tem um Blox Fruits Second Sea Mas eu acho que isso é um pouco atrasado Tem a atualização 18 do Blox Fruits Que é isso cara Esse aqui tá bem adiantado hein Vamos ver o que vai vir aqui nesse update 18 Mano, olha isso daqui Meu personagem tá... Meu personagem tá muito engraçado velho Que isso? Eu tô todo pitiu-tiu-tiu-tiu Mas o que que é isso aqui? É um parkour? Tá ok Mas o que que é pra isso aqui ter a ver com o Blox Fruits cara? Ah mas tô nem aí né Vou mostrar aqui minha habilidade pra vocês Também não tem muita dificuldade Eu só tô brilhando aqui Olha isso velho Tô parecendo um vampiro que brilha no sol Mas pega a habilidade do pai Aqui ó, pulando nas bolinhas Só vem... Mano, não tem como errar esse parkour É só andar reto né Pelo amor de Deus, que isso? Assim vocês tão... Eu morri... Eu morri como? Calma aí Ok né Vou seguir esse cara aqui da asa Será que tem como derrubar ele? Será que tem? Pera, volta aqui cara da asa Eu acho que ele que me derrubou Agora vai ter vo... É, caí Cansei de parkour Cansei, cansei Vamos entrar em outro Tem esse aqui chamado Apice Que seria um pedaço E entrando aqui logo já tem logo uma estreluna velho Que isso? Dark Blade É só isso É uma estrela aqui da União Soviética E uma Dark Blade Esse enigma tá complicado A gente vai ter que decifrar Mas vamos entrar pra ver do que que se trata isso daqui Tá demorando um pouquinho pra carregar E o design aqui já não parece muito bonito velho Olha a fonte que tá escrita aqui em cima Pelo amor de Deus Mas pelo menos eu acho que eu já venho com umas duas frutinhas ali ó Combate, Bombe e Buda Ok? Entrei Tô aqui Rapaz, se liga no cabeção do pai velho Olha o tamanho da cabeça do indivíduo que ficou Eu ainda tô achando meio esquisito Eu tô parecendo uma criança Tá, ok Isso daqui não faz sentido Ô, ô, ô O bicho tá me atacando Deixa eu usar aqui o combate Nossa, eu sou muito forte Que isso? Toma Ué Eu matei e morri junto Isso daqui não tá fazendo muito sentido não Volta aqui Sai Eita, não tava usando minha fruta Pera Tô só no combate aqui ó Foi um Mano, eu sou muito rápido Que isso? Que isso? Isso aqui é o meu dash Caraca Caraca, se ninguém me pega Sai Vou eliminar todos Sai Um já foi O outro eu joguei pra longe Morri sozinho Beleza Então bora ver Então bora ver essa buda aqui Que tá na minha mão Fruta full HD 2023 Que isso? Tá, vamos comer ela e... Dá pra comer? Aparentemente eu acho que eu comi, mas... Tudo bem E agora que eu vi que eu tenho uma barrazinha de level aqui E tem a barra do Blocks Fruit tudo misturado, velho Eu consigo abrir aqui o menu? Não, não consigo Ainda tá mal recortado, tá saindo aqui pra fora da tela Meu Deus do céu E olha a bomb Ô, a bomb tá bonitinha, hein Vou falar nada Gostei, gostei Tá very beautiful Vamos comer ela, ver se é essa que presta, pelo menos Comi E agora? Ah, eu tenho dois ataques Vamos lá Deixa eu usar aqui o Z Que é o Bomb First E... Fez um som de explosão, mas não aconteceu nada Ok Será se esse Full Body Bomb funciona, velho? Vamos ver aí Usei o ataque Só fez barulhinho, mano Pelo visto, fruta não é o forte daqui Mano, que isso? Eu só andei na direção do negócio E eu simplesmente tô meio que voando Sai! Ah, vou morrer Sério isso? Caramba Que jogo complicado Mas agora virou questão de honra Eu vou chegar naquela outra ilha Ah, eu posso pular o quanto eu quiser Não posso não Não posso não Ah Eu acho que agora vai dar certo, hein Tô chegando Tô chegando Mano, eu cheguei muito perto Tá quase, tá quase Ah Eu desisto Vai, a gente não vai chegar lá Beleza Esse daqui tá com o nome de Devil Fruit Testing Vamos ver se tem alguma fruta aqui que seja melhor do que a do Blocks Fruits original Eu não tô muito confiante Porque eu tô vendo que esses jogos aqui são meio furada Mas vamos tentando, né Eita, pô Já fez um barulhão aqui Que isso? Ok Beleza Tem um efeitão aqui na minha... Meu Deus, velho Olha aquele sol gigantesco ali Mano, o que que tá rolando aqui? Tá Ah, que eu consigo pegar uma fruta aleatória? Me dá uma fruta Fruta aleatória? Sim Vamos ver como vai tá a nossa sorte aqui Ih, veio uma fruta comum Nem sei que fruta é essa, cara Vai, deixa eu comer ela aqui Vamos ver e... Ué Eu morri Ok, né Mano, olha o lag que tá aqui Pelo amor de Deus Esse jogo não tem como jogar, não Olha a pessoa aqui, velho Toda travadona Eita, ela tá com fogo na mão Sai fora Então eu vou sair daqui que eu já tô ficando cego, velho Tô entendendo mais nada Esse daqui promete que tem um Gear 4 Então eu tô duvidando muito Mas vamos ver se o Gear 4 desse daqui é brabo mesmo Qualquer coisa a gente já manda pro Blocksfruit Pra eles colocarem isso daí Que tá demorando chegar, hein Ué Cheguei aqui, eu caí em cima de uma pessoa Bora, bora Anda Anda Leva a gente Tá bom então, não quero me levar E aqui eu já tenho o Gear 4 Que isso Deixa eu ver como é que eu uso ele Pra transformar o F Ó, tem efeito de transformação Não, não foi Não vai não E se eu usar o Z Eita Me transformei Que que tá acontecendo aqui Meu Deus Esse aqui foi um ataque que eu usei Beleza Tô pulando aqui Que é isso, velho Alguém usou um ataque enorme aqui em cima Ou é bug do mapa mesmo Não sei Eita, 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 eita Meu Deus Parecendo um peão, velho Uhul Que isso, meu filho Calma E se eu usar esse ataque aqui Não, não acontece nada E o C Será que acontece alguma coisa Ih, tô parado no ar Vamos chegar aqui na ilha dos macacos Cheguei Isso aqui é o Black Spring No modo rápido, né Eles botaram os gráficos rápidos do jogo Eu acho que o único ataque que funciona Do Gear 4 mesmo É esse aqui, ó Ui Nem esse tá funcionando, não Aê, funcionou Com leve atraso Mas funcionou Olha a cara desse Luffy Gear 4, velho Meu Deus E aqui a gente tem a Venom também Será que eu consigo usar a Venom? Uhul Calma aí Eu tô usando a Venom junto com o Gear 4 O que que tá acontecendo? Tá, tem outro aqui Outro ataque da Venom Ok Que eu deixo o veneninho no chão Da hora Corpo cheio de veneno O que que é isso? É, sai fumaça de veneno E tem mosca de gás O que é isso? Eu tô voando? Eu tô voando, velho Eu tô voando com a Venom Transformado em Gear 4 O que tá acontecendo nesse rio? Pela barulha Será que eu consigo me destransformar, velho? Ok Eu sou os dois ao mesmo tempo Eu sou o Luffy Gear 4 E eu aqui Tá, eu acho que eu vou ter que me resetar, vai Rapaz Agora que eu percebi, ó Acabei de chegar aqui Já tô level máximo Que isso Faz jogar muito Agora vamos ver essa bengala da gravidade Vamos ver como é que ela funciona Pega aí o Z Ah, da hora Parece ser tipo uma gravity Ou existe uma bengala da gravidade no One Piece Não sei também Pitch de meteoro Deixa eu ver Ah, eu posso mirar E o meteoro vai cair ali? Não, não é possível que vai cair ali Não é possível Cadê? Não? Tá só subindo uma torre aqui em mim, é isso? É, ok Parece que não vai parar de subir nunca Vamos ver essa fênix aqui Como é que ela funciona Tem algum ataque? Barragem de chão Uh Até que é bonitinha Só tá muito lagada, velho Eu posso usar a transformação Deixa eu ver Meu Deus Meu Deus Eu tô parecendo uma pipa, velho Tô parecendo... Eu não sei como é que chamam de vocês são Tô parecendo uma pipa Um papagaio, velho Se amarrar em uma linha aqui em mim Pode me levar Tem um mosca fênix Que isso? Que isso? O que que é? Tem uma carinha aqui Mano Que bagulho Eita Pelo Vira alguém É foda Do nada Do nada Mano, a gente tem o Nika aqui Não é possível Não é possível Deixa eu me resetar que eu quero ver isso Ué, caiu só o bonecão ali O que aconteceu aqui? Cadê eu? Vamos testar o Nika, velho Será se dá pra transform... Ih, já transformou Se eu botar na mão Ok, eu não tenho animação Eu virei um quadradão E tem um quadrado laranja No canto da minha tela E eu nem tô com o cabelo branco, velho Tô com o cabelo de fogo Tá, ok Esses jogos estão me deixando confusos Eu acho que eu vou voltar Pro Blocks Roots original mesmo Tchau Tchau Tchau